Música Na sessão da Câmara de 28 de setembro, o vereador Dr. Raimundo Amorim falou sobre o veto do projeto onde a empresa que ganha a licitação da água pague os valores referentes aos bens da CEDAI. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, nós já discutimos aqui alguma vez esse projeto e a gente fica muito, senhor Presidente e vereadores e vereadoras, não há dúvida do porquê do veto desse projeto. O projeto baseia-se em que a empresa que ganhou ou que ganharia a licitação passaria a ter o direito de custear aquilo que ela vai receber. Ou seja, os bens da CEDAI, a empresa que ganhasse teria que pagar essas despesas. Todas essas despesas. Porque eu não vejo como, porque tudo isso que a CEDAI tem é do governo do Estado, é da empresa. É uma autarquia, é da empresa. Como é que você pega uma concessão e vai receber isso tudo de graça? E o povo, a população que já pagou por esses edifícios, por todo esse material, prédios e tudo mais. Quem que vai devolver isso para a população? Como? Não tem, não tem como fazer isso. E a gente estranha mais ainda, senhor Presidente, senhor vereador e vereadoras, é que o prefeito foi, deu uma entrevista, dizendo que ele, ele não, porque ele não paga nada. Ele bota os outros para pagar. Que o executivo, ou seja, a prefeitura, o município de Terezópolis, pagaria essa despesa para dar a CEDAI. Para a CEDAI. Ou seja, se você recebe, senhor presidente, senhor vereador e vereadora, trezentos e poucos milhões de despesas, pela concessão da água, a CEDAI, eu não estou bem lembrado, mas é cento e tantos milhões, quase duzentos milhões para pagar para a CEDAI. Ainda deve, parece que cinquenta e tantos milhões tem dívida com a CEDAI. A prefeitura tem dívida com a CEDAI. Ou seja, quase trezentos milhões de reais. Essa água foi comprada por quanto, afinal, essa empresa? A prefeitura vai ficar com quantos milhões, afinal? Praticamente nada. E é isso, senhor presidente, com todo respeito, a gente fica desconfiado. Fica desconfiado, senhor presidente. Como é que você tem, vende a água de Terezópolis para uma empresa, por trezentos e poucos milhões, e vai ter um gasto de quase trezentos milhões? Ou seja, quase no zero. Como é que você vai entender isso? Não dá para entender. A gente fica com todo respeito, não quero botar, levantar suspeita de nada, mas a gente fica com dúvida. Porque é muita coisa para pagar, e a coisa de receber é praticamente a mesma coisa. Em relação a dinheiro, fica no zero a zero, praticamente. A gente fica realmente pensando, que vantagem o município de Terezópolis está levando? Ou essa vantagem foi para outro lugar? Ou essa vantagem foi para outro lugar? Aí a gente fica, né, na dúvida. Mesmo porque, senhor presidente, no momento que esta casa aprova uma lei, aprova uma lei para que a empresa que ganhasse a concessão pagasse as despesas, tudo isso, o prefeito vai e veta. Ele não quer que a empresa pague, ele quer pagar. Por quê? Por que a prefeitura, por que o município de Terezópolis tem que pagar essas despesas? É corrupção. Por quê? Então, senhor presidente, é estranho. Então, eu voto, né, a favor da derrubada do veto. Eu não sei, eu espero, eu espero que a lei que seja votada aqui seja cumprida, porque a mesma lei não está sendo feita agora, depois da audiência, depois da concessão. Foi feita bem antes. Foi feita bem antes e votada bem antes. A empresa já deveria ter tomado conhecimento disso. Agora, se o prefeito vetou, problema do prefeito. Agora, a lei, eu acho que vai ser votada aqui, eu tenho certeza que vai ser derrubada, a gente espera que essa lei seja cumprida e que o município de Terezópolis não tenha que pagar, ou seja, a população de Terezópolis não tenha que pagar mais essa despesa e quem vai pagar na realidade é essa despesa, senhor presidente. A população vai pagar e mais e mais o roubo que vai ter da água que vai ser aumentada de 200% a 300%. Não espere outra coisa. Eu só quero ver daqui a 5, 6 meses como é que vai estar o valor da água de Terezópolis. Se vai estar do jeito que o prefeito falou, que vai cair 10, 15%. Isso que eu queria ver. Muito obrigado. 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 Obrigado.